Vós sempre resistis ao Espírito de Deus. Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Senhor, não lhes impute esse erro. Senhor, não lhes impute esse erro. Algumas semanas atrás, um irmão nos procurou relatando intenso sofrimento. Em suas palavras, acreditava ter sido omisso ou colaborado de alguma maneira para que um amigo viesse a se suicidar. O papel da doutrina dos Espíritos é o papel de consolar. Então, este é o papel que nos cabe todas as vezes que alguém vem trazer qualquer tipo de drama. Nós não exercemos qualquer juízo de valor, nem entramos nos meandros dos acontecimentos. Enquanto dialogávamos para entender de que forma nós poderíamos consolar aquele nosso irmão que apresentava intenso sofrimento, nós nos indagávamos acerca da culpa. Este sentimento que em nada pode contribuir para a nossa evolução. Um sentimento que plantado no nosso inconsciente parece gritar a partir dele que em algum momento algo muito ruim vai nos acontecer o que nós merecemos. Nós todos estamos nesta manhã numa casa de amor espírita, portanto, somos cristãos. Nosso Senhor, quando esteve conosco, esteve judeu. Portanto, a visão de mundo espiritual, de justiça divina e de Deus que nós temos é o resultado de séculos e séculos da mensagem judaico-cristã. Todos nós bebemos desta fonte. E nós podemos dizer que, de forma inicial, o médium Abraão é o primeiro, de forma mais profunda, que passa a nos conduzir na visão do Deus único e na visão do que é justiça divina, do que é mundo espiritual. E muitos foram os médiums, ou profeta, como queiram chamar, que ao longo dos séculos vieram recebendo da espiritualidade as informações e a partir da sua visão de mundo, ou melhor, de suas visões de mundo, contribuindo para a mensagem que chegava para nós. Porque o médium, ele sempre interfere na comunicação, porque a comunicação passa por ele. Sigmund Freud, no século XIX, nos apresenta as três instâncias conscienciais. Consciente, aquilo que nós nos lembramos. Pré-consciente, aquilo que nós fazemos um esforço para nos lembrar. Inconsciente, aquilo que nós não nos lembramos. Entretanto, ali é que está a maior parte de nós. Ali é que vêm os impulsos, os desejos, a nossa visão de mundo. E o inconsciente, ele é armazenado, segundo uma parte dos psicanalistas, desde a concepção, outra parte, desde a infância, é armazenado desde o início da nossa caminhada nesta vida. O Espiritismo vem nos dizer que é armazenado no nosso inconsciente todas as nossas experiências, desde a primeira vez, ao menos, que estivemos com capacidade de compreensão. Seres hominídeos, homem, mulher, das cavernas. Ali, nós tínhamos capacidade de discernimento de bem e mal, e íamos, então, armazenando no nosso inconsciente as experiências. A doutrina dos Espíritos nos diz que nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva. Afirma que são cinco degraus. Mundo primitivo, onde somos instinto. De provas e expiações, o mal é maior do que o bem. Regeneração, onde nós relaxamos, descansamos das difíceis batalhas das duas instâncias anteriores. Esse descansar não é ficar na rede, tomando água de coco e balançando, não, viu, gente? É não enfrentar os desafios tão duros de primitivo e provas e expiações. Mundos felizes e mundos angelicais. Nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva. A doutrina dos Espíritos nos diz que nós progredimos o tempo inteiro. Como é que está o mundo aí fora? Violência, desemprego. Várias são as doenças que a ciência ainda não consegue alcançar a cura ou minorar o sofrimento. Nós estamos assolados aí por uma série de acontecimentos que mostram que nós não nos encontramos num paraíso de delícias. Se evoluímos, é fácil chegar à conclusão que as nossas encarnações passadas foram em um mundo ainda mais hostil, mais agressivo. Como é que era no mundo primitivo? Onde nós temíamos as feras, os eventos da natureza? Quantas vezes nós matamos, nos mataram? Violentamos, nos violentaram? Enganamos, traímos, mentimos? Quantas vezes nós amamos, sorrimos? Tudo isso está armazenado no nosso inconsciente. Mas o mal, ele deixa marcas profundas. Então, assim, os médiuns do Velho Testamento tinham essa visão de mundo primitivo e de provas e expiações, mundos muito piores, mundo muito pior do que este que nós nos encontramos hoje. Estava armazenado no inconsciente deles esta visão de mundo. Assim, o resultado de suas produções mediúnicas nos apresentaram Deus, como o Senhor, Deus dos exércitos. E nós aprendemos a ser criaturas tementes a Deus. Curioso, ainda hoje, muita gente bate no peito e diz, eu sou uma pessoa temente a Deus. Como se pode ter medo de quem devemos amar? Não nos parece algo possível, amar quem nós tememos. Mas aí vem Jesus, a personificação do amor e nos apresenta a Deus como de fato Ele é. Porque Ele tem condições de compreender. Nos ensina a chamarmos Deus de Pai. Se Jesus tivesse feito só isso, já seria extremamente revolucionário. Mas nós sabemos que Ele fez muito mais. Mas por que então, depois que Jesus vem, nos fala de Pai, não nos fala de punição, nos promete uma vida de abundância, por que que nós ainda somos tementes a Deus? É fácil chegarmos a esta resposta. O cristianismo, tal qual o Cristo nos ensinou, não chegou até nós. Ele começa a ser interrompido em sua pureza primitiva, em sua cristalinidade, a partir do quarto século. Mais precisamente, por volta do ano de 323 d.C., o imperador de Roma era Constantino e ele percebeu que era impossível frear o avanço dos cristãos. Os imperadores que o antecederam haviam tentado e falharam. Então, ele se vale de um indito popular. Se não pode com eles, junte-se a eles. Então, ele autoriza o exercício da fé cristã, embora só se batizou, só se converteu na véspera de sua morte. Como que, vai que esse negócio existe mesmo? Deixa eu me batizar aqui, né? Mas, em 325, ele convoca os bispos da igreja para uma reunião, que é conhecida na história como o primeiro concílio de Nicea. Se deu na atual cidade de Snick, na Turquia. E o que eles fizeram ali? O Papa não esteve presente. Constantino dirigiu a reunião. Isto é cristianismo, isto não é. Aqui é ponto, aqui é vírgula, coloca isso aqui, tira isso daqui. E assim, começa um grande processo de destruição do cristianismo nos séculos e séculos que vieram, através dos sucessivos concílios da igreja. Quando nós falamos da igreja, parece que nós estamos falando dos outros, né? Éramos nós. Então, através dos sucessivos concílios que nós protagonizamos ou apoiamos, né? E assim, instituiu-se a figura de Jesus como sendo Deus. Instituiu-se a figura de que Maria era virgem. Afinal de contas, sexo é sujo, é pecaminoso. E outras tantas sandices, como, por exemplo, a criação do purgatório. Um lugar de sofrimento transitório. Mas Jesus, no episódio conhecido como a Última Ceia, nos disse, Eu vou para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade, que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ora, só é possível se lembrar daquilo que se esquece. Ou seja, Jesus sabia de tudo. E no século XIX, a cristalinidade do cristianismo começa a ser restaurada através da visão filosófica e científica do nosso amado mestre de Lyon, Allan Kardec. Entretanto, todas as vezes que a luz brilha forte, é natural que depois ela dê uma apagada e a penumbra retorna. Foi assim com Cristo. A luz nunca mais se apagou, mas nós voltamos à penumbra. Foi assim com a Reforma Protestante. Brilhou, mas nós voltamos para a penumbra. Foi assim com o Espiritismo. Brilhou forte, mas nós voltamos para a penumbra. O Espiritismo, tal qual Kardec nos deixa através dos Espíritos superiores, também foi intensamente modificado e alterado. Por exemplo, a doutrina católica nos apresenta o purgatório. Não é isso? No Espiritismo tem purgatório? Não? O que é umbral? Só muda o nome. Sabe quantas vezes tem a palavra umbral em toda a obra kardeciana? Zero. Nenhuma. Essa palavra não existe lá. Espiritismo tem diabo? Claro que tem. Nós só tiramos o chifre e o rabo. O obsessor. Morremos de medo do obsessor. Sem darmos-nos conta que o único obsessor que nós devíamos ter realmente grande atenção é aquele que nós vemos no espelho. Paradoxalmente, ali também está o melhor mentor. Basta que saibamos qualificá-lo como tal. Ou seja, nós nos afastamos bastante daquela mensagem original que Allan Kardec nos trouxe. Mas, não voltamos para a penumbra anterior. É muito difícil para nós compreendermos um mundo sem punição. Compreender Deus Pai, Deus Amor, é muito difícil. E Jesus sabia disso. E para plantar este evangelho, este amor, esta boa nova, ele conta inicialmente com pelo menos 14 diretores. 14 executivos, o seu staff. Muitos dos meus irmãos talvez digam, mas não eram 12? O cristianismo nunca exclui. Ele só inclui. Então, ainda que Judas tivesse traído Jesus, o que é uma maluquice nós acreditarmos nessa história, porque pensemos, como é possível alguém trair a mente mais poderosa da terra? É tudo o plano do Cristo. Não há uma vírgula ali que não foi planejada, executada e cumprida segundo a ordem de nosso Senhor. Judas é um grande trabalhador do mestre. E também não podemos excluir Maria de Magdala, que os evangelhos apócrifos apontam que foi uma das melhores, das maiores, das mais importantes trabalhadoras de nosso Senhor na primeira hora. Que o concílio também afastou. Ora, como pode uma mulher fazer parte do corpo discipular do mestre? Retira. Façamos pior. Qualifiquemos-la como prostituta. Coisa que ela não foi. Os evangelhos apócrifos, os estudos de teologia apontam com clareza. Ela não teve essa experiência. Se tivesse tido, não teria problema nenhum. Porque no cristianismo não importa as bobagens que a gente fez, mas sim a luz que a gente construiu em nós mesmos. Mas não é a verdade. E em quem eram esses 14 executivos? Homens e mulheres muito simples, humildes, camponeses, pescadores, galileus. Então, faltava ao corpo diretor de nosso Senhor um grande CEO. Um grande administrador, planejador, controlador. Um cara com uma visão diferenciada. E ele encontra este alto executivo em Doutor Saulo, nascido em Tarso, na Cilícia. Que a nosso ver, foi treinado através do mesmo treinamento que Jesus havia implantado com Moisés. Vejamos. Moisés, abandonado, criança, na verdade bebê. Encontrado por uma princesa do Egito, note que não foi por qualquer criatura. Foi uma princesa do Egito. E ali ele recebe a melhor educação, a melhor cultura, dos melhores colégios e dos melhores mestres. Adulto, ele descobre ser hebreu e a história nós conhecemos. E Saulo, filho de pais abastados, fabricantes de tendas, tecelões, que tinham negócios com Roma. Portanto, tinham condições de dar uma grande educação para Saulo. E com um diferencial, o ensino judaico. Que Saulo recebe diretamente de um dos maiores rabinos de todos os tempos do judaísmo, Gamaliel, neto de Iléu. Ainda hoje, está entre os mais respeitados rabinos do judaísmo. E Saulo se encanta pela lei, se apaixona pela lei. Segue a letra. Não havia conhecido o Cristo que nos disse? A letra mata e o Espírito vivifica. A nosso ver, nesse instante, nosso Senhor, nas entrelinhas, nos diz. Não há nenhuma, nenhuma obra feita por médiums que é absolutamente pura, verdadeira, cristalina, na sua última essência. Examinai tudo e retende o que é bom, está no Evangelho. Ou seja, pensa, duvida, procura, pesquisa. E aí você vai se aproximando da sua capacidade de compreender a verdade. E Saulo seguia a letra que mata. E naquela ocasião, uma sociedade estava no seu início. A sociedade que mais tarde seria chamada a sociedade dos cristãos. Homens e mulheres que se reuniam em comunidade. cuidavam uns dos outros, cuidavam dos necessitados e ensinavam a boa nova do Cristo. E aqueles homens do Sinédrio, e entre eles o doutor Saulo, estavam muito preocupados. Afinal, aqueles homens e mulheres eram uma ameaça para a letra judaica. Era preciso fazer alguma coisa. Afinal, aqueles homens e mulheres seguiam um criminoso. Era isso que Jesus era para eles. Alguém que havia sido preso, julgado, torturado e assassinado por um dos métodos de assassinato mais terríveis e cruéis de todos os tempos. Era preciso frear aquela gente que seguia um criminoso e, pior, propagava a doutrina deste criminoso. Então, escolhem um jovem heleno para bode expiatório, chamado Estevão, com grande capacidade de exposição, extremamente respeitado naquela sociedade, conhecedor do judaísmo e conhecedor da vida e obra de Nosso Senhor. Este homem é levado a julgamento e prescrevem-lhe a lapidação, que se lhe atirassem pedras até a sua morte. Entretanto, eles não estavam prontos para o enorme tapa na cara que eles receberiam. Estevão, reunindo o resto de força orgânica que ainda experimentava, busca o ar que lhe restava aos pulmões para proferir como suas últimas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, imaginemos o tamanho do tapa na cara. Porque quando nós agredimos alguém, nós esperamos agressão. Quando nós enganamos alguém, nós esperamos ser enganados, sermos enganados. Nós sempre esperamos o troco na mesma moeda e Estevão dar a outra face. Então, o doutor Saulo tinha dois caminhos e aqueles homens todos. O primeiro deles, que doutrina é esta capaz de fazer com que um homem, no auge do seu suplício, entregue amor aos seus algózes? Eu preciso estudá-la, isso é muito poderoso ainda nos dias atuais. Imaginemos há 21 séculos atrás. E a segunda alternativa que o doutor Saulo tinha, teimosia. Coisa que nós quase nunca fazemos. Nós não somos teimosos. Especialmente nós espíritas, já temos até asinhas aqui atrás, da asinha do anjo que está crescendo. Teimosia. Quantas vezes a gente está seguindo num caminho, quebra a cara e continua seguindo naquele caminho, quebra a cara e continua seguindo aquele caminho, vai quebrando a cara e vai seguindo para o mesmo caminho, sem se dar conta que algo deve estar errado. Sem se dar conta daquela voz interior que parece gritar, não é a norte, é o sul. Mas nós somos sabedores de tudo. Como eu posso estar errado? Eu sei o que é o certo. O mundo está errado. Eu estou certo. Alguns anos atrás, mais precisamente por volta de três anos, estivemos na cidade de Caruaru, em Pernambuco, para um ciclo de palestras. E uma moça esteve conosco, nos levando, nas casas espíritas. E aí um dia ela me disse, né? Olha, eu não sei o que acontece comigo. Eu estou namorando com um rapaz. A coisa está indo muito bem. De repente, o rapaz fala de casamento. Me dá até a urticaria. Penso comigo, se precisa de testemunhas, boa coisa não é. Termino o namoro imediatamente. Já aconteceu quatro vezes. Perguntei a ela, mas você não quer se casar? Ela falou, quero. O pior é que eu quero, mas eu não sei o que acontece. Me dá um pavor, né? Então, você procura um psicólogo, procura um psicanalista, deite-se ao divã e vá ouvir o que vem do seu inconsciente. Como é que foi o casamento dos seus pais, os seus avós, os seus tios? Como é que foram os casamentos lá das encarnações passadas que te trouxeram essa visão errônea a respeito do casamento? Porque o casamento é algo muito bom. As vezes demora um pouco para ficar 100%. Somos pessoas diferentes, com cultura diferente, pais diferenciados, desejos, sonhos. A gente demora um pouco para entender até onde a gente pode ir, até o que a gente pode pedir, até onde a gente pode ceder. Mas depois passado esse período de adaptação, fica tão gostoso. Aí ela me pergunta, você é casado, não é? Sim, sou casado. Há quanto tempo? Naquela ocasião, há 24 anos. Hoje é 27, graças a Deus, e aquela santa. Há 24 anos. E quanto tempo demorou para ficar 100% bom? Aí eu comecei a fazer conta. 22 anos. Mas por quê? Teimosia. Só teimosia. Porque eu queria que a mulher fosse a mulher que eu queria que ela fosse. Eu queria que o casamento fosse o casamento que eu queria que o casamento fosse. Eu queria que os filhos fossem os filhos que eu queria que eles fossem. E assim a gente vai querendo. Vai querendo que o dirigente espírita seja o dirigente espírita que a gente quer que ele seja. Que o patrão, que o governante, que o chefe, que o vizinho, que o sogro, que a sogra. A gente vai querendo que o mundo seja o mundo que nós queremos que ele seja. Sem nos darmos conta de algo tão simples. Tão claro, tão objetivo, o outro nós não conseguimos mudar. Já é difícil mudar a nós próprios. Entretanto, isso é possível. Então, quando a gente percebe e se pergunta o que eu posso fazer para tornar a vida melhor, acabar com essa teimosia, a coisa encaixa. Parece cubo mágico. Funciona, vai que vai. Mas Saulo seguiu a teimosia, prendendo, torturando e matando os seguidores de Nosso Senhor. Entretanto, estava ele nas portas da cidade de Damasco, na atual Síria, quando uma grande luz se fez presente. Ele estava enfermo e febril, todos que estavam com ele e ele viram essa luz e ele cai do cavalo. E aí nasce uma expressão utilizada até hoje. Entretanto, de forma errada, porque a gente usa essa expressão mais ou menos assim. Soube de fulana? Caiu do cavalo. E não nos damos conta que uma das melhores coisas que pode se dar em nossa vida é exatamente cair do cavalo. Desde que a gente saiba levantar. Desde que a gente interrompa a teimosia. E Saulo soube. E o diálogo que há entre Saulo e Jesus está entre os mais curtos de toda a biblioteca chamada Bíblia. Entretanto, a nosso ver, extremamente profundo, significativo. Condensando a essência da doutrina cristã. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és Senhor? A arrogância já estava no chão. Imediatamente ele já reconheceu a alteridade, a moral, a cultura, o saber daquele que estava à sua frente. O amor. E a arrogância ficou no chão. Dura é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E aí Jesus, nesse instante, está falando com todos nós. Todos nós estávamos ali representados por Saulo. Como que há dizer? Como você sofre com essa sua teimosia? Não precisa disso. Muda. Como nós sofremos sem nos dar conta de algo tão simples. Todos nós. Depende de nós. É clichê. Mas depende de nós. E o diálogo que se dá na sequência, este então, chega a ser duro para nós. Imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos indo desta casa de amor, em retorno para os nossos lares. Tropeçamos e caímos. E aí olhamos para o lado, está lá Jesus, bonitão, que só ele. Qual será o nosso diálogo com o mestre? Cada um de nós terá um. Muito particular. Entretanto, eu posso me aventurar aqui mais ou menos a essência do diálogo. Acho eu que todos nós mais ou menos iríamos por aí. Por exemplo, nós diríamos, Senhor, a mega-sena está acumulada. Para quem já fez morto voltar à vida, seis números. E eu prometo para o Senhor que eu vou ajudar tanta gente, Senhor. Eu vou ajudar a casa espírita. Eu vou distribuir cem cestas básicas todos os meses numa comunidade lá perto de casa. Eu vou ajudar meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu primo, minha sogra. Até minha sogra eu vou ajudar. Olha como a gente fica bondoso, né? Ou talvez a gente peça um milagre, né? Senhor, estou aqui com um bico de papagaio. Para quem fez cego voltar a enxergar um bico de papagaio. Ou talvez pedir perdão. Perdão. Nós estamos na frente do mestre, do chefe, do patrão. Pedir perdão. Perdão, Senhor, por ter sido um mau filho, um mau marido, um mau pai, um mau profissional. Perdão. Perdão por ter matado o passarinho quando era criança. Por ter enganado no troco da padaria. Não importa. Pedir perdão. Saulo não pede nada. Ele faz uma pergunta. Pergunta que todos nós faremos um dia a nosso Senhor. E eu posso me aventurar a dizer que todos nós não vamos gostar da resposta. Eu quero que você ame. Ame profundamente. Ame a você. Que é um belíssimo projeto do Pai. Eu quero que você ame as criaturas que estão ao seu redor. Na sua casa, no seu trabalho. Aonde quer que esteja, ame. Eu quero que você ame a criatura mais vil. Mais detestada. Porque ela também é um lindo projeto de nosso Pai. Eu quero que você estude. Espiritismo, islamismo, budismo. Mas não só. Álgebra, matemática, economia, contabilidade, biologia, química. Porque eu preciso de bons e preparados servos. Essa questão da cultura e da educação no mundo religioso é muito curioso. Porque nós tornamos a doutrina dos espíritos uma religião. E ela é muito mais do que uma religião. Ela é ciência, em primeiro lugar. Ela é filosofia, em segundo lugar. E por último, ela é religião. A meu ver, o tripé é de menor importância. Até porque o apóstolo João nos disse. Reconhecereis a verdade e ela vos libertará. E o que é que liberta? A filosofia e a ciência. Jesus foi o maior filósofo e cientista de todos os tempos. Só que nós achamos que ele é um religioso. E ele não é. Religioso somos nós. Porque nós é que precisamos nos religar a Deus. Jesus não. Ele está ligado o tempo inteiro ao Pai. Então, talvez nós deveríamos apresentar Jesus com seus verdadeiros atributos. Por exemplo, maior administrador de empresas da Terra criou esta empresa e, apesar de seus funcionários e clientes, tem feito ela evoluir. Sabia de onde vinha a doença e como curá-la? Conhecedor de biologia. Impunha suas mãos, retirava do universo os elementos curadores e de si próprio e aplicava maior farmacêutico, maior químico de todos os tempos. Curava, maior médico. Sua pedagogia jamais foi esquecida, mudada, modificada, alterada, adulterada, mas esquecida jamais. E o que eu mais gosto, o maior marqueteiro de todos os tempos, marqueteiro do amor, produto do Cristo é o amor e o seu cliente somos nós. A sua praça é a terra e a sua promoção somos nós, aqueles 14 iniciais e nós. Então, aí os quatro P's de marketing. Produto, praça, preço, promoção. Preço, a nossa conversão. O nosso preço, o nosso pagamento para Jesus. Ah, mas Jesus fez tudo, ele não queria nada em troca. Balela. Ele quer o nosso amor. A nossa evolução, a nossa paz. Este é o salário do Cristo. Ninguém faz nada se não tiver um objetivo de troca, ainda que essa troca seja o melhor salário do mundo, que é o amor. E Saulo compreendeu Jesus como filósofo e como cientista. A gente acha que a gente deve seguir Jesus para se religar, pura e simplesmente porque é uma questão religiosa. Mas não é. Mas não é. Perdão. Estavam entre aquelas que experimentavam os maiores índices de infarto agudo do miocárdio. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Perdão com infarto agudo do miocárdio. Eu explico. Nós estamos lá no mundo primitivo, andando tranquilo, sereno, de repente um urso. O que acontece? O cérebro grita perigo. Célula a célula a célula num processo de sinapse grita perigo uma para a outra. Uma grande mudança neuroquímica se dá e nós recebemos energia. Mas para quê? Corre, nego, que negócio está feio. Hoje as feras não estão mais aí. Estão aqui. E são até piores e mais agressivas. Então, todas as vezes que nós nos lembramos da chinelada havaiana que a tia Maria nos deu na década de 80, numa espécie de homeopatia reversa, o cérebro grita perigo. Há uma grande mudança neuroquímica. E doses pequenas, mas altamente destrutivas, são enviadas para o nosso organismo. Quando a gente sofre de alguma forma, sente algum tipo de medo, frio na boca do estômago, coração dispara, bolo na garganta. Isso é por acaso? Isso é uma reação do organismo. Todas as vezes que nós nos lembramos do mal que nos fizeram, a mesma atividade está se dando e nós adoecemos. Ah, por que eu tenho que servir? Ah, porque na última ceia, Jesus lavou, secou e beijou os pés dos discípulos e disse que todos devem servir. Aquele que quiser seguir, tem que servir a todos. Não é por religião. É por filosofia. É por premiação, até eu digo. Aliás, eu chamo a servidão de egoísmo. Só que de egoísmo inteligente. Alguns anos atrás, encontrei um amigo. Triste, cabisbaixo, pele ressecada. O que foi, meu irmão? Ah, eu e minha esposa não estamos bem. Nossa, mas vocês parecem que estão tão bem. É, só parecem. A gente engana bem, né? A gente se entende em grana, na criação dos filhos, naquilo que a gente quer fazer nas férias, mas a gente não faz amor. Passou mais alguns anos, encontrei com ele novamente, feliz. Sorriso de orelha a orelha, saltitante, pele bonita. Me separei. Estou namorando. Passaram mais alguns anos, encontrei de novo. Triste. Cabisbaixo. Pele ressecada. O que foi, meu irmão? É, eu e minha esposa fazemos tudo, menos amor. Então, você veja que o problema não era a sua primeira esposa. O problema é você. Você está servindo a sua mulher? Servindo o mesmo. Cuidando dela. Dizendo o que ama. Cuidando, na medida do possível, protagonizar que os sonhos dela sejam atendidos. Cuidando da família dela. Mandando mensagenzinha de amor. Dando um presentinho. Uma rosa roubada que seja. Você está dando isso? Meu irmão, não tem errada. Você quer ser feliz à noite, leva café da manhã na cama para ela. Durante o dia, manda coraçãozinho no WhatsApp, diz que ama. Não tem errada. A servidão é a lei de causa e efeito em ação. A gente acha que lei de causa e efeito é, fiz coisa errada, coisa ruim vai acontecer comigo. Lei de causa e efeito também e principalmente é, servi, ajudei, amei, fiz a minha parte, o mundo vai me dar coisas boas. Sirva. Mas servir não é ser trouxa nem capaz de ninguém. Isso é outra coisa. Servir é amar. Está na primeira carta aos coríntios, fora da caridade, né? Ainda que eu amasse, falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, eu nada seria. O que é servir está tudo ali, é só ler. E Paulo serviu. Como poucos. Eu me aventuro a dizer que serviu como nenhum outro na história do cristianismo. Claro, Jesus é Jesus. E na minha modesta opinião, após Jesus, Paulo de Tarso. Serviu como nenhum outro. 12.800 quilômetros viajando, pelo menos isso, na Ásia Menor e na Europa. Tudo bem que era fácil, né? Decolar.com, pronto. No lombo do jumento, a pé, de barco. Fundava comunidades, treinava líderes locais para atuar nessas comunidades. A distância, através de cartas, dirigia a estas comunidades e acabou se tornando, graças a estas cartas, o maior autor do Novo Testamento e, segundo muitos teólogos, o maior autor da Bíblia. E se nós estamos nessa casa de amor nessa manhã, devemos a Paulo. Porque senão, o cristianismo teria se tornado uma seita dentro do judaísmo. Porque, para seguir Jesus, era necessário ser judeu. Ele é que vai, afronta os outros apóstolos, a maior parte deles, e diz, o cristianismo é para toda a gente. Façamos a circuncisão do Espírito. Se exigirmos aos gentios a circuncisão, poucos aceitarão seguir Jesus. O apóstolo dos gentios, toda a gente. E o que ele ganha de prêmio? Nobel da Paz, Tapete Vermelho, aplauso. Prisões, torturas e lá na frente o assassinato. Esse foi o prêmio? Claro que não. O prêmio foi mortalizar seu nome e sua obra ao lado de Nosso Senhor. Não há prêmio melhor que este. E é por isso que nós estamos lançando agora, no dia 3 de outubro, o filme Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo. Estivemos duas vezes nos territórios ditos sagrados. Israel, Turquia, Grécia, Itália, filmando todos os principais locais. Fomos praticamente em todas as cidades que Paulo esteve. Boa parte delas com sítios arqueológicos completamente preservados, ou bastante preservados, melhor dizendo. Como, por exemplo, a prisão que ele esteve ao lado de Silas em Filipos. Só não tem uma parte do teto. E fizemos as dramatizações com um elenco que trabalhou com muito amor. Trabalhamos com muito sacrifício. É que a nossa irmã leu na mensagem do livro, né? Mas o que é sacrifício? É sofrimento? É doer? Não. Sacrifício vem de sacro ofício. Sagrado trabalho. Um sagrado trabalho que o Pai nos confiou. Fizemos com pouco dinheiro, ou melhor, com dinheiro certo. Não foi com pouco, foi com dinheiro certo. Com dinheiro que nós precisávamos. Todos os nossos filmes, esse é o nosso quarto, foi tudo feito com dinheiro certo. Porque a gente tem aquela ideia, né? Não, rico não entra no reino dos céus. O negócio é pobre, então não dá, não rico não é. Aliás, no espiritismo nós temos mais mole. A maior provação que tem é o dinheiro. Eu vivo dizendo a Deus, Senhor, eu estou pronto, manda. Manda que eu aguento, Senhor. Ainda não veio, mas eu acredito que vai vir. No começo do filme, a minha esposa falava assim, Ah, eu queria tanto que o Caio Blá interpretasse o Estevão. Eu olhei para ela e falei, Rosângela. Não tem um dia nem para o lanche do Caio Blá, Rosângela. Alguns dias, uma semana antes da filmagem, uma amiga querida, cantora espírita, Ana Ariel, foi casada com o Caio, primeira esposa do Caio. Eram muito jovens, se separaram, a separação foi, enfim, como toda separação, né? O Caio seguiu a vida dele, enfim, a vida é muito turbulenta, especialmente para esses nossos irmãos, que estão aí na crista da onda. E ele estava voltando a ter esse contato com o filho, e os dois tiveram a ideia, vamos fazer um filme juntos? Aí ela nos liga, liga para minha esposa, na verdade. Por acaso vocês têm um filme aí? Por acaso nós temos? Olha que coincidência. E fez, fez um trabalho tão bonito, tão gostoso, de tanta caridade. O cachê foi a altura daquilo que nós podíamos pagar. Deus lhe pague, né? E aí nós vamos mostrar o trailer para vocês, e aí a gente abre para as perguntas, se elas existirem. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Saulo vê a mensagem de Jesus como uma ameaça? Você sempre resistis ao Espírito de Deus? Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Senhor, não lhes impute esse erro. Então eu imagino naquele momento a união de Estêvão com Jesus. Paulo prega uma ressurreição espiritual. Então ele venceu todos os limites. E ele disse-me, Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. Esse é o filme que nós entregamos no dia 3 de outubro. Esse é o filme que nós entregamos no dia 3 de outubro. E gostaríamos de convidar nossos irmãos e irmãs que estejam conosco desde já. Como é que a gente pode fazer isso? Curtindo a fanpage do filme, facebook.com barra pauloditarsofilme. Tudo junto, né? Facebook.com barra pauloditarsofilme. Tudo junto. E o Instagram do filme, arroba pauloditarsofilme. E aqueles que puderem também espalharem, comentarem, curtirem, compartilharem. E preferencialmente nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, aqueles que puderem irem ao cinema. Por que esses dias são muito importantes? Porque é o final de semana de estreia, são os primeiros quatro dias de estreia, né? E os donos de cinema, eles não são necessariamente espíritas. Eles são donos de cinema. Tem contas a pagar. Se não enche a sala, eles tiram de cartaz. Se enche a sala, outros donos de cinema do Brasil levam o filme. E o filme ganha força. Ganha força, chega forte nas mídias. Todas, né? VOD, OTT, enfim, os canais todos, né? De distribuição hoje. TV fechada. E os nossos filmes, com a graça do nosso senhor, os três anteriores foram traduzidos para o espanhol, para o italiano, para o esperanto, para o francês. Teve mais uma linha. E para o inglês, né? E para o inglês. Alguns para o cinco, outros para três, quatro. Mas o inglês e o espanhol, todos. E a gente vive vendo exibições que tem por aí, né? Na Inglaterra, exibindo os nossos filmes. Nos Estados Unidos, exibindo os nossos filmes. Na França, na Itália. É um grupo pequeno? É um grupo pequeno. Mas sempre há nativos e eles sempre veem o que é o Espiritismo. Alguns anos atrás, uma matéria de capa apresentava Cristianismo, a religião com a maior quantidade de fiéis. Eu comprei. Estava lendo a revista, seis, cinco, seis páginas. Falou dos ortodoxos gregos, dos ortodoxos russos, dos católicos brasileiros, romanos, pentecostais, neopentecostais, messiânicos. Terminou a matéria, tinha um quadrinho no canto. Outras religiões. Adivinhem aonde estava o Espiritismo? Outras religiões. O mundo sequer sabe que nós somos cristãos. E nós seguimos o cristianismo na sua mais pura essência. Aquele que o Cristo nos ensinou. E o mundo precisa conhecer isso. Nós seguimos o cristianismo que diria para esse nosso irmão que está se sentindo culpado, Você se sente culpado porque foi omisso ou que acabou protagonizando de alguma forma um suicídio? Não tem problema nenhum. O que vale é daqui para a frente. Ame. Mas ele não está mais aqui, mas está em algum lugar. Entre para o CVV e cada telefone que você atender dedica para ele. Como nos traz na primeira carta de Pedro, o amor cobre uma multidão de erros. O amor cura e a nossa fé é o amor por excelência. Muito obrigado. Muita paz a todos. Obrigada. 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 Obrigada.